E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar pintando meu cabelo e dessa vez eu vou estar descolorindo, né? Então, é isso. E comprei um pote descolorante da Yamaha, paguei acho que seis e pouco. Aqui fala que é de camomila, abriu oito tons, abriu oito tons, vamos ver. Comprei uma oxigenada de 30 porque eu vi que de 40 depende da situação e comprei a de 30 porque eu acho que é de 30 pra funcionar. Não comprei a de 40 porque acho que não há necessidade. E comprei uma tinta pra passar, depois eu descolori pra tirar o amalalado. E é isso. Tá? Loiras Marcantes, cor 12.111, loiro super platinado. É isso. Que era a intenção quando eu pintei pela primeira vez, só que eu não descolori e não fiz tudo na longa. Então vamos lá. Eu vou... Acho que eu vou dividir no meio, porque meu cabelo é muito curto, não há necessidade pra tudo isso. Acho que eu vou usar 10 gramas de pó descolorante e 45 ml de... Desse daqui. Vai ser tudo por olho. Vou estar misturando com uma colher assim, ó. Não misture com de ferro e tal, por causa que pode alterar. É química, né? Então evita. Vou utilizar a metade. Então vai ser por olho mesmo. Aqui dá pra ver um pouquinho. Bom, ele tá mais ou menos aqui. Põe mais um pouquinho. Agora ele está... Aqui, ó. Então assim tá ótimo. Acho que esse daqui tá ok pelo meu cabelo. Vou espalhar bem. E agora... É, eu acho que tá ok, né? Não vou aplicar mais, ó. Tá... Pouco ainda. É, agora foi mais que a metade. Mais aí. Agora eu vou aplicar... Aplicar metade desse daqui. Tinha que ter uma tesoura. Eu tinha... Eu tenho uma tesoura. Cadê? Tá lá. Caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr um pouco também. Também ver pelo olho também. Como que eu vou fazer. Olha. Deixa eu encher. Tem um restinho aqui. 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 E daí, quando crescer, eu uso mais uma vez. Tá? Deu essa medida aqui. Ops. Lembrando, eu vou aplicar com a mão mesmo. Não se deve fazer isso, mas... Tem um plástico aqui, ó. De mão. Mas aí, eu vou aplicar. Vou fazer assim. E já vou lá. Vou lavar minha mão. Talvez vai arder, porque eu tô com um corte aqui. Mas vamos lá. Olha. Fica uma cor bonita. Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou o quê? Agora eu vou no espelho pra fazer isso. E vou tentar alivar o espelho. Não sei se vai dar certo. Bom, agora eu vou aplicar aqui. E vamos lá. Já mexi. Acho que eu vou pegar uma luva, porque vai arder minha mão. Inferno! Esses negócios não param aqui no vidro. Caí e pensei que tinha acontecido alguma coisa com o celular. Já foi, falei, pronto. Trincou a tela. Não aconteceu nada. Que merda. O que caiu aqui, mano? Ai, caiu o banheirinho. O negocinho aqui, essa merceda. Eu vou abrir aqui a tinta. Nossa, abri bem pra ela. Tem duas luvas. Tomara que o cara do correndo chegue agora, que eu tô esperando o negócio. Vou fazer assim, ó. Fica direto. E vamos lá. Esse daqui falou que descolore oito tons. Então, vamos ver, né? Eu comprei a tinta, porque pra não ficar amarelo ou coisa assim, ele dá uma matizada. Ele pinta, né? Ele vai tirar. E daí ele tem a gente em pincos que tira o amarelado. Ó, esse daqui já deu. Caraca, tá aqui do lado. Ah, que merda, cara. E aí, também. E aí, também. E aí, vamos lá. E é isso, depois eu volto Além do aqui, nesse pó descolorante que eu comprei Ele já é anti-amarelamento Para cabelos finos ou tingidos Suavemente perfumado E ele é pó azul Já tá dando uma diferença boa Já pintei E é isso Então agora eu tenho que esperar Eu não sei quanto Eu vou dar uma pesquisada na internet Quanto tempo eu devo esperar pra dia Acho que uns 40 minutos, né? Eu acho que é E eu acho que é isso E eu quero que ele fique assim, ó Bem claro, claro, claro mesmo Mas bonito, sabe? Um claro bonito É um claro estranho E é isso, agora eu vou esperar Olha, mas já tá clareando bem Olha aqui Imagina se meu cabelo ficar branco assim Que maravilhoso, gente Ficaria E é isso Viro pro óculos Sem óculos eu não enxergo E eu vou agora Limpar a bagunça lá na cozinha Bom, esse daqui é o resultado Só com o descolorante Eu achei que ficou muito bom Não ficou amarelo Ficou loiro mesmo Eu gostei até Eu achei muito bom Ficou da hora Só que eu quero deixar ele um pouquinho mais claro Né? E esse daqui no caso Ele vai deixar meu cabelo um pouquinho Nesse tom aqui Vai tirar um pouquinho Desse amarelado Eu gostei desse amarelado Ficou bom Poderia descolorir de novo Mas eu vou guardar Esse daqui Porque eu acho que ele ficaria branco Mas Pra me deixar aqui Pra me usar depois Né? Quando a raiz crescer Eu consigo dar um retoque Então Eu vou deixar E Acabou Meu Deus Então Agora o que que eu vou fazer Agora eu vou passar a tinta E Tenho que ler, né? Quanto tempo que eu tenho que deixar a tinta Assim não Eu também vou usar metade só da tinta Não vou usar toda ela, né? Porque não há necessidade E deu muito certo Vai herder minha cabeça Eu tenho certeza que vai herder Mas é normal Eu aplico o restante Né? Assim que eu tenho que 50 minutos Tem que deixar só a tinta na cabeça Agora são Meio de 47 Meio de meio Mais ou menos, né? Então vai, vamos lá Essa daqui também é de 30 Tá? Então vou usar Metade Ô meu Deus Só faço merda, galera Deixa eu ver É Já usei metade aqui dela Só mais um pouquinho Pronto, já usei metade dela Mas que é metade, na verdade Agora eu vou usar metade do tubo de tinta Então vamos lá Vamos lá, hein Coriton Tomara que dê certo Pera que ficou bom assim Mas eu perdi pra deixar um pouquinho mais Bonito A cor ela é rosa Meio rosada Pronto Pronto Já foi metade Cadê o tubo? Metade da tinta Mais que a metade, né? Quase que eu cortei O ferro Agora eu vou mexer E vou ter que aguentar, gente Porque a minha cabeça Ela tá vermelha Vai arder Essa daqui tem um seteiro Mas é normal Fazer o que? Arde No cabelo O caro do peito Ficou bom E assim Talvez deve ter pegado melhor Porque Meu cabelo Ele é virgem Quer dizer A parte Era virgem Fazia tempo que eu não pintava E a tinta O descolorante Que eu também comprei Ele tirava um pouquinho Amarelado Então pode ser isso também Que pode ter ajudado Porque assim Ele tá loiro E tá um amarelo bonito Loiro é amarelo Nossa, vai arder De certeza Nossa, tá Nesse meu olho Pronto Mano Oh, que merda Tudo que eu tô pegando Eu tô deixando derrubar Olha isso Já é o tesouro inteiro Tá ardendo já Eita Mas é isso Nossa Parece que minha cabeça Vai corroer Porque assim, mano Não tem ninguém Que vai fazer o cabelo De loiro Que não arde É porque ela Encostou No couro cabeludo Eita, caralho Bom O resultado é esse Ó Ficou bem branco Ficou Tipo, gostei E tá com alguns reflexos Loiro Meio amareladinho Mas assim, gente É, o cabelo loiro Tá querendo que E eu gostei Achei muito bom Ó E é isso Espero que vocês tenham gostado Então, no caso Eu fiz tudo isso Foi super simples Eu passei descolorante Como eu falei pra vocês Deixar um lado Deixa só um like aqui pra mim Inscreve no canal E até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau